Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o Spotify e o Deezer excluíram as músicas de DJ Ives de suas principais playlists e isso pode prejudicar o piseiro, vem entender este caso Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas um dos casos que mais chamou a atenção do público nos últimos dias é o caso de DJ Ives, onde ele aparece em um vídeo agredindo fisicamente sua ex-esposa e DJ Ives viu sua carreira sair do topo pra ir cá pra baixo e sua vida mudou radicalmente e até, digamos que DJ Ives acabou sua carreira dentro de poucos dias infelizmente, infelizmente por quê? não pelo fato dele agredir fisicamente sua esposa porque ele tem que ser punido por isso que ele fez infelizmente porque nós perdemos um grande artista da nossa música nordestina que sem sombra de dúvidas, embora DJ Ives fazer isso que ele fez com a sua esposa ele sim é um grande artista, um cara muito visionário mas infelizmente fez besteira e o que ele fez, ele tem que pagar e ele está pagando preço muito alto por isso e dessa vez, um dos principais aplicativos de streams do nosso país que é o Spotify e o Dez excluíram as músicas de DJ Ives de suas principais playlists e isso vai ter um impacto muito grande para o nosso piseiro como vocês sabem, no momento, na atualidade, antes de acontecer esses fatos aí DJ Ives, digamos que ele estava sendo o número 1 do Nordeste e suas músicas estavam sendo tocadas em todo o país tanto nas suas composições, na voz de outros cantores tanto em alguns feats, como por exemplo a música em parceria com o DJ Guga e a música galega, entre eles Zé Felipe e a música com MC Dani e Xande Avião que ambas foram excluídas aqui do YouTube Xande Avião foi lá e excluiu a música e Zé Felipe também excluiu e dessa vez o Spotify, que é um dos principais aplicativos de stream do nosso país e o Dez também foram lá e excluiu as músicas de DJ Ives das principais playlists olha só gente, das principais playlists não excluíram do aplicativo e sim daquelas playlists mas quando chega excluídas as playlists das principais isso tem um impacto muito grande porque as pessoas, quando vão lá pesquisar, por exemplo 50 Virais Brasil não vai topar as músicas de DJ Ives mas enfim, eu vou ler um pouco da reportagem que saiu lá no site do G1 e foi escrita por Rodrigo Ortega para vocês para vocês entenderem mais um pouco para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto entendo o caso o Spotify e o Dez excluem todas as músicas com DJ Ives de suas playlists após a agressão à ex-mulher o DJ tinha diversas músicas entre mais tocadas dos serviços e estava presente nas principais playlists que tem milhões de seguidores mas agora nenhuma faixa dele está presente o Spotify e os principais serviços de streams pago de música tiraram todas as músicas com o DJ Ives de suas playlists editoriais após a divulgação de vídeo que mostra o músico agredindo sua ex-mulher Pamela Holanda DJ Ives era um dos músicos de maior sucesso do pop brasileiro atual e tinha várias músicas com destaque em playlists do Spotify como Paredão Explode com 1.606.821 seguidores Top Brasil com 5.804.985 seguidores Meu País Nordeste com 198.226 seguidores Pisadinha e Piseiro com 241.394 seguidores no dia 8 de julho por exemplo a música galega de DJ Ives com Zé Felipe estava na capa e era a primeira faixa da playlist Paredão Explode hoje a música nem está presente na lista pois é rapaziada como vocês viram foi isso aí que o G1 dos principais sites da Rede Globo destacou falando sobre DJ Ives isso quer dizer o que? praticamente o cara foi banido dos aplicativos de streams porque DJ Ives estava entre os cantores de destaque nessas playlists e agora tirando ele praticamente as pessoas não vão tão pesquisar e assim velho é triste demais nós vimos um grande artista como DJ Ives chegar a esse ponto eu mesmo particularmente fiquei muito triste com essa situação eu nunca esperava isso do DJ porque como vocês sabem eu era um cara que sempre enaltecia a carreira dele aqui e eu não vou mentir para vocês cara eu era muito fã velho muito fã do DJ Ives mas infelizmente eu ainda continuo sendo fã do artista que ele é mas como pessoa cara não dá para mim ingerir aquilo que ele fez mas enfim você ainda continua sendo fã de DJ Ives depois de tudo aquilo que aconteceu deixa aqui nos comentários o seu comentário ele é muito importante bom gente muito obrigado por você nos assistir até aqui eu espero vocês no próximo tamo junto e é nóis oi tá vamos lá E aí